E aí a gente que é a Julia e aqui é o Daniel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série biblioteca completa do super nintendo série na qual estamos falando de todos os jogos desse console que a gente ama tanto e fez parte da nossa infância e nossa vida exatamente e o jogo de hoje essa cor colorida aí de arco-íris é do remi fantasy sou eu no doc doc daibokken lançado exclusivamente no japão em 96 nunca jogou daniel meu deus que desespero meu deus que desespero porque o jogo bom fica tudo pra você a maioria dos jogos que eu queria jogar você que jogou você mais gosta do que com idôo jogou um monte só jogos rpg pra conhecer nada mais justo já jogou todos não é eu vou jogar tira-me aqui tira-me aqui a desenvolvida e publicado pela Hudson olha aí o pessoal aí da do Bomberman tanto que o shiro bom e o cura bom aparecem nesse jogo Julia você sabia só que eles só que eles são eles são apenas npcs você não joga com eles esse game ele é muito muito bom como ele foi lindo 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 pra caramba não dá para entender porque que não tivemos uma localização para ele tá ligado tipo beleza 1995 ai dentro 64 tá vindo com tudo aí e tal 96 pior ainda e daí que eu não entendo 64 já já estava aí com tudo né então o povo é foda né cara empresa mano quando você quando você começa a pensar só na grana o consumidor às vezes acaba perdendo e foi o que aconteceu com a gente pular de cada do mundo né mano o japão teve essa maravilha nós ficamos sem só só importando daí né o duro que para você ter um um desse hoje em dia é caro para um cacirolas meu irmão o jogo ele tem as fases bem curtinha né tem uma mecânica bem bacana bem interessante se vocês já conheceram já ouviram falar de do remi a gente jogou algumas vezes já joguei no meu canal Daniel já platinou e a porra toda mas o pessoal que não conhece ainda é ele você consegue aí seu life são suas roupinhas né é uma forma diferenciada aí de representar sua sua vida você tem até três roupinhas para usar essa é a segunda você consegue levar um dano é mais uma roupinha vermelha se não me engano se tem mais um dano não mata os inimigos né manda embora é esse homem-aranha você é um menininho inocente que quer o bem do mundo então você está fazendo bem o respawn é muito grande muito rápido eu acho eu não estou fazendo cosplay de link né apesar de parecer eu só estou com a roupa da cor de hp exatamente e tem algumas coisas a mais que você pode pegar tipo botinha né que deixa você aí dá uma planada de leves você tem um poderzinho que você usa também para poder eu vi vou tentar pegar como que o mergulho mesmo é com uma paradinha específica também né também tem né aqui o bagulho que você faz o poderzinho que você segura para você poder mandar seu bagulho para todos os lados você segura o y ele fica assim e ia isso aí você taca as bolotas para tudo que é lado dá uma carregada super aí topzera eu acho que eu tenho que usar os passarinhos de plataforma sem usar a bolha talvez eu também acho então vamos lá em essa árvore é muito engraçado ela ficou olhando para você ela fica brava que eu subo nela não gosta não é da minha tem um cara de que de tapete ela fica super pistola mas o pulinho é meio xoxo achei que eu achei que ia ser um pulo parecido com o da nuvem então vamos embora deve ter mais coisa mais para frente depois a gente roupa roupa não a gente mostra a roupa vermelha a roupa arroba né isso quebra tudo é bem aqui eu imaginei que tivesse mesmo mas né sacanagem deixa você lá tentando é o jogo é bem bacana os chefes são bem interessantes né eles mudam de uma forma meio esquisita eles vão levando dano vão ficando esquisito mano tem um chefe nesse jogo que a mina vai virando um sapão sei lá um bicho é começa a princesa ela começa a princesa e conforme você vai batendo ela vai virando tipo um demônio mano bizarro um sapão parece um sapo sei lá é bem feio bem feio mas os outros é bem legal tipo tem uns variação muito grande de chefes né tem alguns mundos eu acho que não é muito cumprido o jogo é curtíssimo as fases são muito curtas né mano a gente jogou o dor e a mão lá as fases são mais cumpridas agora esse aqui do remy é mais curtinho se não me engano são cinco mundos só cara cinco mundos com cinco fases cada 25 fases falar é bastante fase tal mas cara é tudo curtinho mano é tudo rapidinho assim eu acho interessante esse esquema de que você não mata os bichos tá ligado por exemplo até naquele miracle girls satanás doce na boca dos bichos tudo inclusive tem doce nesse jogo é o doce é pra mim vou mostrar o que o doce faz a opa tem um chiclete o chiclete me salva de queda aí agora espero o chiclete explodir eu volto tada legal né eu achei que era só pra porque é bonito não doce salva de queda que eu nunca não precisei usar nem uma vez ainda depois eu que sou profissional dos games e guarda não é pra lado é só tô pegando mais altura só é enfim é é isso né não sei mais o que falar o jogo é bem bacana bem legal então bora e seguir se você nunca jogou do remy se curte jogos de plataforma mano esse aqui com certeza você vai amar você vai amar se você quer um jogo de plataforma diferenciada aí para jogar para se divertir esse é certeza absoluta assim que você vai se dar bem o povo a jogabilidade é sem problemas nenhum é perfeito uma delícia de jogar então você vai ter aí algumas horinhas de diversão e poucas né mas dá para você tentar ir jogar jogar de novo e tentar melhorar e tal ele tem troféus no retroativo nesse caso a verde é a última a vermelha é a é a mais fraca ju é verde azul e vermelha então deve ser então não está dizendo eu acredito aí ó passei mais uma rapaz então vamos finalizar antes que o daniel finalize o jogo já vai ter um bozo ali na frente para nós vamos vamos ir então é pessoal que não deixou o like ainda deixa o like aí para gente já pelo joguinho pelo bonequinho bonitinho pela representação de link brincadeiras a partes mas enfim dá deixa o like porque o jogo merece demais é muito muito legal é reconhecimento é enfim e a gente precisa do seu like né para dar uma animada aí para dar uma mostrada para outras pessoas é muito importante essa parte aí de vocês também para mostrar que estão curtindo conteúdo que tá legal conhecer os jogos que você né a gente sabe que o canal anda meio 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 esquisito digamos assim por falta de palavra melhor só com super nintendo super nintendo super nintendo super nintendo mas nossa vida também corrida pessoal a gente está tentando fazer a gente tem planos para fazer coisas muito legais inclusive com o sotero sales que é uma uma barça dos videogames a gente vai trazer muito conteúdo retrô legal para vocês e exclusivo então então deu uma chance para o canal não não nos abandone a gente está aqui firme e forte sempre tentando trazer conteúdo divertido para você da risada para você conhecer um jogo novo bacana enfim estamos aqui sabe o canal não morreu apesar de parecer que às vezes está aí com as coxa mas nós estamos aqui pelo menos está existindo vídeo é isso aí que importa né estamos fazendo aí pelo momento para não deixar ninguém sem conteúdo né agora a gente plana com a botinha exatamente a botinha é muito bom essa botinha é o melhor item do game velho é melhor que até a roupa na moral puta que pariu se não fosse essa botinha aqui esse jogo ia ser outra coisa eu acho que eu me matei não morreu cagado do caralho eu achei uma passagem secreta isso sim mano nossa nunca zero pessoal é então dado o recado recado dado né já vamos aí seguir para a única coisa que a única coisa de cadeira a gente a coisa mais importante é conhecer o joguinho né mas a segunda coisa mais importante da parada aqui que é saber aí a opinião do danielo se ele teria esse jogo caro e lindo na sua biblioteca pessoal do super nintendo a resposta a gente sabe cara a resposta é com certeza absoluta eu teria eu faria eu faria sacrifícios até para poder ter se eu encontrasse alguém vendendo num preço relativamente justo que eu sei que justo nunca vou achar mas assim um preço que eu pudesse pagar e não sentir tanto peso na consciência eu faria o sacrifício e teria cara eu teria porque vale muito a pena é muito bonitinho é super divertido esse é o momento que você tem que usar o bagulho né porque você não consegue ir para cima ele não é ele não atira para cima ele só só para frente o jeito de atirar para cima é assim inclusive salvei a vida da julia na live dela ensinando ela fazer isso nossa salvou minha vida e você julia teria cara demais da conta cara como não como não ter esse jogo é muito fofo muito legal muito interessante muito divertido muito fluido cara sem reclamações não tem reclamações não tem como não tem como foi cara foi uma platina muito gostosa de fazer e ele tem perfeite em todos os chefes e foi gostoso de tentar tá ligado não que é difícil né sim geralmente troféu de perfeite é uma desgraça nesse game eu joguei feliz aço meu irmão foi só ele no coração 3d aí tá tô feia coisa aqui viu nossa quase tomou ali pega essa porra olha o vento Daniel tá segurando chapéu hein e agora a gente quer saber a opinião de vocês se vocês gostaram acharam bonito já jogaram viram esse cartucho pessoalmente alguma vez na vida tiveram o prazer de ver o cartucho desse negócio eu te invejo se você tem de verdade mesmo use e abuse dos campos dos comentários do campo dos comentários aí para gente bater um papo e a gente assiste esse vídeo por onde menina chuchulha pela playlist tá dessa forma os seus anteriores e os prós de uma maneira muito mais legal e beautiful exato que fica bonito para quem não sabe inglês exatamente isso e a gente se vê no próximo vídeo então grande abraço um beijo e see ya tchau 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 Tchau.